De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Aretuza na vida do Bruno hoje significa tudo Aretuza abre muitas portas na minha vida, muitas amizades E a cada dia eu vejo isso Antes eu me sentia uma pessoa muito sozinha Os boys, nossa, é tão difícil falar de relacionamento Porque as pessoas, querendo ou não, ainda são meio que preconceituosas Com o fato de eu ser drag queen Não entendem que drag queen é uma arte Para gostar de mim, tem que gostar da Aretuza O meu filho, ele é muito Muito sincero Muito amoroso É muito honesto, o Bruno Eu fico muito feliz Eu sou fã número um dele Gosto muito do trabalho dele Comento para todas as minhas amigas Falo dele, da Aretuza Fico muito feliz por ele A infância do Bruno foi o seguinte Ele, desde pequenininho A gente já sabia, né, mais ou menos Que ele era um pouco diferente E eu tentava Botei em aula de futebol Botei em karatê Mas ele não Ele não conseguia Ele não ia E aí com 12 anos Ele ficou um pouco rebelde Eu acho que era Que ele queria Não sei, o jeito dele Acho que ninguém aceitava Porque tinha preconceito na escola Chamava ele de gayzinho Essas coisas todas Eu nunca vivi com o pai dele E aquela guarda compartilhada Meu pai não aceita A minha sexualidade E ele me condena E um dos momentos mais tristes Foi falar que ele Que ele queria Que eu morresse Que ele não tinha mais filho Fico triste sim Mas eu não deixo mais De viver minha vida Pelos outros Passou muita dificuldade Pra tentar ser Um dançarino Alguma coisa assim Foi muito difícil Eu chorei muito Via ele Ele ficou muito magrinho Muito doente E pra mim Foi uma tristeza Muito grande Eu comi a promoção Do Big Mac Que o diabo amassou E um dos momentos Mais difíceis Pra mim mesmo Foi quando Eu abandonei tudo Em busca de um sonho Que era a minha independência E passei muitas dificuldades Passei fome Passei falta de lugar Pra morar Não tinha dinheiro Fiquei doente Tive depressão Cheguei a dormir na rua Ainda mais eu consegui Me reerguer E tô me reerguendo A cada dia E a Aretuza Tá ajudando muito nisso O Bruno já chegou Até a fugir Minha casa Pra ir pra Belém Não parar Eu fiquei chocada Foi uma brincadeira Entre amigos Eu perdi uma aposta E eu vim Com uma colega Que iria se apresentar Na Vitória E aí começou A Aretuza E o Tales falou assim Não, você vai apresentar Hoje Me colocou no palco Eu não tinha experiência Nenhuma Muita gente me pergunta Como é que eu descobri A Aretuza Na verdade Acho que a Aretuza Que descobriu a Vitória A Aretuza Ela chegou assim Totalmente esculhambada Pobre Boca suja Assim Sem muita educação Era como se fosse Um diamante Pra ser lapidado Assim Então Hoje a inspiração É o cabelo Raspado de lado Que eu não tinha visto Outra drag Fazer esse estilo E É uma inspiração Também na modelo Alice Delau É Um figurino mais pop Um figurino mais moderno A Aretuza é muito atenta Muito observadora Assim E ela é muito Humilde também Nesse ponto Porque ela Ela aceita Sugestões Ela aceita A orientação Ela aceita direção E ela é muito disciplinada Também O que representa A Victoria House Na minha vida É O nome já diz Uma vitória Muito grande A Aretuza Sem dúvida É um achado A gente tem muita sorte De poder trabalhar com ela E eu sei que Ao desejar sucesso É como se eu estivesse desejando Que ela deixasse a gente um dia E Brasília Nossa É um universo muito pequeno Para aquilo que eu acho Que A Aretuza Vai conquistar ainda A nossa amizade Eu acho que vai continuar Para o resto da vida Embora eu acho que ela vai E ela merece crescer E extrapolar as fronteiras De Brasília Então para a Aretuza Eu desejo todo o sucesso Do mundo Deixa eu ver Eu estou um pouquinho assim Bruno Feliz aniversário Mamãe te ama muito Muito mesmo Você é o filho Muito especial Na minha vida Que Deus que te abençoa E Vou te amar para sempre Beijo Tchau Esse cara sou eu Esse cara sou eu